Oi meus amores, tudo bem com vocês lindezas? Espero muito que sim Gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Vou fazer umas produções de doce também, porque amanhã eu vou vender Mas eu vou gravar um vlog lá em casa, vou organizar a casa Eu tô aqui na rua agora, tô indo lá na loja de embalagem mais uma vez Comprar coisas que faltam pra mim, pra me embalar os doces E vou levar vocês junto comigo, tá bom? Espero que vocês gostem Desculpem o barulho, se gostaram deixa um like Comenta aqui embaixo, me segue lá no Instagram que tá passando aqui na tela, tá bom? E é isso, tô chegando aqui, vou mostrar pra vocês as coisas Amores, vou interromper o vídeo rapidinho pra indicar um canal pra vocês E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse canal, gente Muito mesmo, é um canal muito maravilhoso, né? Que também é inspiração pra muitas mulheres O canal que eu vim indicar hoje é o da Clésia Lima, tá? Vou tá deixando o link do canal da Clésia aqui na descrição do vídeo E lá também ela posta vendas de rua, né? Ela mostra pra vocês como que é as vendas de rua dela O quanto que ela faz no dia, os produtos que ela leva E também posta várias receitinhas no canal dela, gente É um canal muito inspirador, tá? Como eu falei, o link vai tá aqui na descrição do vídeo Vai lá no canalzinho dela, gente Dá uma força, assiste os vídeos, deixa o like Se inscrever E ela tá querendo muito bater as horas dela, né? As 4 mil horas aqui no YouTube Então eu conto muito com a ajuda de vocês, né? Como eu já falei nos vídeos Além de você ajudar ela, você vai estar me ajudando muito E sem contar que o canal dela é muito maravilhoso Vocês não vão se arrepender Quem gosta de vendas de rua, doces, essas coisinhas Vocês vão gostar demais do canal da Clésia, tá bom, lindezas? Então é isso, eu conto com a ajuda de vocês E quem for lá por mim, deixa nos comentários Vim pela Lina Style que eu vou ficar muito feliz De saber que vocês conheceram a lindona por mim, tá bom? E é isso, né? Bora continuar o vídeo Gente, eu tô chegando agora aqui na casa de embalagem E olha aqui na frente já tem uma cestinha aqui, ó De formas, várias formas Tem até cusquiseira Por R$3,70 cada uma Essas são as cusquiseiras Bonitinhas Ó As formas Mas eu não vou comprar agora, só tô mostrando pra vocês Tem as bandejas Ali embaixo também tem forma palhaçada Quadrada, ó, gente Quer comprar? Nossa Tá muito baratinha, eu achei É de alumínio elas Nossa, essa daqui, ó Pra fazer o... É pizza, não é? Sim Acho que essa daqui é pra fazer pizza Eu pegava pra fazer a... A carne aí Nossa, tem panelinha também, gente, ó Pra fazer leite, tá? Mas enfim, essa daqui é a loja de embalagem É a mesma que a do centro, gente Tem uma aqui perto de Gianetti Pra quem me pergunta, ó É perto de Gianetti, tá vendo? Em frente a esse negócio aqui, Espaço Cidadão E ela é a mesma do que a do centro de Ferraz É o mesmo bolo Eu vou entrar aqui pra vocês verem algumas coisas Gente, ó, vou mostrar pra vocês Aqui tem embalagem já Da outra vez eu não vi, ó Embalagem já com a tampa, ó Pro bolo no pote Esse daqui é de 250ml E já vem com a tampa, tá vendo? E ele tá 13 reais Acho que é isso mesmo 13 reais, certo? 13 reais, sim Acho que eu vou levar, gente Tem os maiores aqui, ó De um Mil ml, né Que é um litro 500 ml E aqui o parafesta, gente, ó Tem esse daqui Que tá 12,90 Esse daqui, ó Aqueles que eu mostrei da outra vez Tá vendo? Então no caso sai a 13 reais E Esse daqui é bem legal Pra fazer o bolo no pote também Mas o custo teria que ser um pouco mais alto E tem o aqui que vem com Cadê? Acho que aqui não tem o que vem com 25 potes Que vocês falaram pra mim Aqui, ó Esse daqui é de 500ml Mas eu acho que eu vou levar, gente Esse daqui mesmo Esse com 124 20 Aqui, 20 Aqui é 500ml É bem grandão Então, gente Acho que vai compensar, né Eu levar esse daqui, ó De 250 gramas Com 25 unidades Né? Ele sai a 13 reais Acho que eu vou levar ele mesmo E tem esse também daqui, ó É pra festa Mas ele é 200ml Aí ele é 24 unidades, ó Aí sai a 13,20 Aí vem com a tampa também Mas eu já vou levar aquele lá Que eu mostrei pra vocês Gente, já comprei as coisas Na casa de embalagem Comprei pouca coisa, né? Porque é só o que eu preciso mesmo Pra produção Amanhã eu vou pra rua E vocês tão me pedindo muito Pra me gravar vlog De rotina E hoje eu vou gravar um pouco, tá? Vou gravar também Algumas coisas que eu vou fazer Da confeitaria Mas eu vou gravar vlog De rotina Que vocês tão pedindo bastante E eu vim com a minha amiguinha Aqui, Ana Dalena Oi, gente Tá sempre comigo E o nome dessa loja, gente É Danplast Tá? Que eu vim aqui É porque ela é aqui No centrinho de Gianetti Mas tem uma lá No centro de Ferraz também Que é a mesma dona, tá? E é isso Agora eu tô indo lá no mercado Comprar as coisas E depois eu mostro pra vocês Tudo que eu vou comprar Eu fui lá no outro mercado No Chibata Só que o preço do leite condensado Lá tá mais caro Do que nesse mercado Que eu vou no Tenda Então eu decidi comprar Tudo no Tenda Dessa vez, tá bom? E é isso, gente Se estiverem gostando do vlog Deixem o like, tá bom? Compartilhem esse canal Que eu sou o Mecsova com sua tia E amanhã eu vou pra rua E vou gravar Mais detalhado pra vocês As abordagens que eu vou fazer No outro vídeo, gente Eu não gravei muito detalhado Porque eu tava muito cansada já Quando eu comecei a gravar Pra vocês as abordagens Eu já tinha vendido Bastante doces Como vocês viram E eu já tinha falado Bastante E a minha abordagem Você sabe como que é, né? Tipo, eu entro na loja Falo boa tarde Com licença Mostro os doces Que tem comigo, né? Falo os sabores que tem Mas vai chegando Um certo horário, né? Que você fica cansada De tanto falar E aí eu vou só oferecendo mesmo Mas enfim Eu tô indo lá pro mercado E depois eu mostro pra vocês Mori, já cheguei lá do mercado Fui na casa de embalagem Fui no mercado Mas eu não mostrei nada pra vocês Pra não ficar muito vídeo repetitivo, sabe? E aí hoje, gente Como faz um tempinho Que eu gravei vlog de rotina pra vocês Faz alguns dias E eu não vou ter tempo de gravar muito, né? Eu vou aproveitar esse vídeo Vou fazer uma produção com vocês De doces E também vou gravar um pouco da rotina Tá bom? Aqui de casa Minha casa tá uma bagunça Tá de pernas por ar Mas eu vou dar uma organizada Aqui em casa com vocês, tá bom? Vou dar uma organizada Aqui na cozinha primeiro Pra mim já começar a fazer Colocar bolo no forno Essas coisinhas, sabe? Recheio E aí eu vou dar uma organizada Aqui na cozinha primeiro Porque tá uma bagunça É a que tá mais bagunçada Aqui em casa É a cozinha E depois que eu fizer isso Eu vou fazer o bolo Vou ensinar pra vocês Como que eu faço o bolo Que vocês estavam me pedindo Bastante pra me ensinar É muito fácil Muito simples, gente Não tem segredo nenhum O bolo que eu faço E fica uma delícia Vou ensinar um pouco Passo a passo Do que eu faço pra vocês, tá bom? Vou estar mostrando pra vocês Como que eu enrolo os docinhos também Que vocês querem saber bastante Como que eu enrolo e tal E aí eu vou estar mostrando pra vocês Muitos me falaram Aline, compre um tripé Pra mostrar Gente, eu tenho um tripé aqui Tá vendo? O tripézinho tá aqui Do lado da geladeira E eu vou usar ele Pra mostrar pra vocês As coisas que eu vou fazer hoje, tá? Aí depois que eu organizo aqui Eu mostro pra vocês O pote que eu comprei Comprei blister também E mostro o pote Lembrando, gente Que eu vou comprar o blister Tá bom? As 500 unidades Pelo Mercado Livre Mas eu vou comprar Só no final do mês Então enquanto eu não compro No final do mês Eu tô comprando um lá Na casa de embalagem mesmo Que é a Damplast Tá? Essa casa de embalagem É bem pertinho Pra quem me perguntou Ela é bem pertinho Da Estação Gianetti Bem perto mesmo, gente Você sai da Estação Gianetti Você anda do lado direito E você já vai ver É uma lojinha bem pequena Mas só que é a filial De outra loja grande Que tem lá no centro de Ferraz Tá bom? É a mesma loja Só que ela é um pouquinho menor E eu compro lá Né? Porque é a mesma aqui de Ferraz Os mesmos preços Tudo aí eu Como essa daqui é mais perto de casa Eu compro lá Vou mostrar pra vocês aqui Essa parte primeira Ali tem um lixo, gente Que tirei lixo da pia Coloquei ali Coloquei alguns lixinhos ali também Que eu vou ter que já descer daqui a pouco Aí tá ali Porque como eu vou tirar mais lixo Aí eu já deixei ali Pra me colocar os lixos E depois levar tudo lá pra baixo Minha cozinha tá assim, gente Tem louça do almoço Pra mim lavar Tenho que organizar essa pia Tenho que organizar esse fogão também Tá? Tirar a louça pra lavar Tenho que organizar aqui também Tá uma bagunça Porque eu tava fazendo a marmita do meu esposo Ó Tem uma bagunça aqui também Aí negócio de coca aqui espalhada Porque eu já comprei as coisas Já coloquei nos devidos potes Então fiz uma sujeirinha Tem anisoco de maracujá Tá? O restante tá assim Ó, minha cozinha Tem algumas coisas aqui em cima O chão não tá tão sujo Mas eu vou passar também um paninho Tá? Então tá assim a visão da minha cozinha Aqui no quarto da Esther, gente Tá assim, ó Tá? Tem que organizar o pano ali do sofá Gente, esse sofá já vai sair daqui, tá bom? A gente vai se desfazer desse sofá Na verdade eu vou doar esse sofá Porque Vocês vão ver o que eu vou comprar Esse mês ainda, gente Então o sofá vai ter que sair daqui E a cômoda também vai sair dali E vocês vão ver Não vou ficar dando muito spoiler não Porque esse mês vocês vão ver O que eu vou comprar pra esse quarto da Esther Aí ela tá aqui na cama Porque hoje tá friozinho Fala oi, Esther Oi, gente Tudo bem? E aí tá assim, ó Tá? Aqui eu só tenho que dar uma organizadinha mesmo E passar um paninho no chão A cama dela tá Ela tá deitada Tirar essa toalha daqui Aqui no quarto, ó Tá uma bagunça no chão De roupa de coisinha espalhada, né Que o meu esposo deixou Aqui na cama tá assim, ó O João tá ali assistindo Tem fone ali E tal Tá uma baguncinha também Que eu tenho que organizar E está assim, gente A minha casa, tá? Então eu vou dar uma organizada nela Vou mostrar pra vocês E logo após Vou começar a produção aqui dos doces E aí Tchau 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 Gente, eu dei uma organizada aqui na cozinha, ó, tá? Só pra não poder fazer o bolo, gente, porque o meu gás, ele tá com suspeita que vai acabar. Então ainda é seis horas. Se eu colocar o bolo agora no forno e acabar o gás, dá tempo de pedir outro. Porque eu não tenho outro botijão, só tenho um, então não tem como eu comprar assim, né? Só se acabar. E aí eu vou fazer os bolos aqui, vou mostrar pra vocês agora, já vou pôr no forno. E se caso acabar antes das nove horas e tal, eu ainda consigo pedir outro gás. Vou estar mostrando pra vocês o que eu vou utilizar agora. Vou estar utilizando primeiro três ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Agora eu vou bater primeiro o açúcar e os ovos, tá? E eu vou estar utilizando o negocinho aqui da batedeira. Eu tenho fuê, mas o meu já tá bem velhinho, eu vou estar usando o negócio da batedeira pra bater. Bata assim, ó, pra deixar uma textura bem esbranquiçada. Eu faço por parte, tá? Agora eu vou colocar três colheres de sopa de margarina. E vou bater também. Ó, bato bem, fica essa textura aqui, gente. Bem esbranquiçada e cremosinha, ó. Tá? Eu faço por parte, porque o segredo do bolo ficar fofinho é você bater bastante ele. Agora eu vou pegar, ó, uma colher de essência de baunilha. E já vou acrescentar no bolo. Vou dar uma misturadinha aqui. Agora vou adicionar meia xícara de leite. Eu coloco o leite em temperatura ambiente mesmo. Tem gente que coloca morno, mas eu prefiro colocar em temperatura ambiente. Dou uma misturadinha aqui também. Esse bolo é muito simples, gente, muito fácil e fica muito gostoso. Até pra comer puro, com cafezinho, com um chazinho, gente, fica uma delícia. Agora vou adicionar as duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que esse copo aqui, gente, é equivalente a uma xícara de 250 ml, tá? Essa farinha de trigo, eu não costumo peneirar ela, porque ela é muito fininha, gente. Não fica nenhum gruminho na peneira quando você usa essa farinha aqui, ó. Não é marketing, tá? Mas essa farinha de trigo aqui, ela é muito boa. Só compra o dela. Porque ela não precisa peneirar. Não tem esse trabalho com ela, sabe? Dou uma misturadinha novamente. Prontinho. E agora, por último, eu acrescento o fermento. Eu uso a própria tampinha do fermento pra medir uma colher de sopa, tá? Dou mais uma misturadinha. Agora só pra encorpar mesmo o fermento. E prontinho, a massa já está pronta, olha. Bem cremosinha. Bem encorpada. Fica uma delícia. Agora eu vou colocar na forma. Meu forno, a forma já está untada, ó. Tá? Com margarina e farinha. E agora é só colocar a massa e levar ao forno, que já está ali pré-aquecendo. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno. E agora eu vou bater a massa de chocolate. E é basicamente assim que eu faço a massa branca e a massa preta, que é o de chocolate. Eu só adiciono três colheres de sopa cheia de cacau em pó, tá bom? Gente, ó, os bolos já estão prontos, tá vendo? O de chocolate e o de massa branca. Estão bem grandões. Aí eu coloquei ali aquele papel toalha, né, pra não ficar diretamente na mesa. Fiz uma massa também, uma massa e meia de brigadeiro, tá? Porque as outras massas todas eu tenho, porque sobraram da outra produção. E aí coloquei no congelador, então vou tirar já já e tá fresquinho. Eu tô mostrando pra vocês porque o João não quer bolo. Mamãe vai dar, tá? E também fiz os recheios, gente. Eles estão quentes, por isso que tá sem a tampa, tá? Terminei de fazer quase agora. E aí tem o de brigadeiro. Eu só não mostrei pra vocês fazendo, gente, porque é muito fácil fazer esse recheio aqui, ó. Eu só utilizei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e duas colheres de 55% cacau. E mexi, gente, como se fosse brigadeiro, mas eu deixei um molinho, líquido, sabe? O brigadeiro, não deixei o brigadeiro ficar duro. Deixei ele líquido e depois ele fica assim nessa consistência bem durinha de um creme. Quando eu for montar o bolo, eu vou mostrar pra vocês. Fica bem cremosão. Não pode mexer muito, gente. Vocês mexem uns 4 minutinhos. Vai tá mole ainda, tá bom? Não se preocupa. Vai ficar molinho. E aí vocês colocam numa tapoé, travessa, vocês que sabem. E deixa esfriar. Eu tá sem tampa porque tá esfriando. Aqui tem o de brigadeiro, tem o de beijinho, tem o de leitininho e fiz um pouquinho de morango aqui, ó. Tá vendo como fica mole? Já tá esfriando já, mas fica bem mole. Esse daqui eu acabei de fazer, fiz por último. Tá até saindo fumacinha. E esse daqui eu fiz pra mim fazer alguns de sensação, tá? Hoje não vai ter o de chocolate branco porque eu esqueci de comprar o chocolate branco. Fui no mercado e esqueci. Então não vai ter o bolo de pote de chocolate branco, tá? Mas eu vou inventar uns sabores aqui com esses 4 recheios, tá? Como eu falei pra vocês, eu não faço meu recheio com amido de milho. Mas o meu eu quero ser diferenciada, gente. Então por isso eu não uso amido, tá? Eu só faço mesmo com a base do brigadeiro mesmo. Só que é uns 2 pontos antes de dar o brigadeiro. Tá? Eu organizei aqui a mesa. Não tem louça ali ainda. Tem aquele lixo ali que eu terminei. João, guarda esses brinquedos, meu amor. Eu tava colocando as caixinhas de leite condensado, creme de leite ali dentro. Agora eu vou fechar e vou guardar e vou jogar fora. Terminei aqui, né, de fazer. Foi o último. Aí eu deixei esquentando aqui pra mim poder lavar a panela. E agora eu vou fazer uma jantinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui de toquinha, tá bom? Tava de toquinha o tempo inteiro. Minhas mãos também todas higienizadas. E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui em casa. E depois eu vou enrolar as massas, tá? Tudo certinho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou dar uma organizada aqui, né? Só falta eu organizar, gente, a janta que eu vou mostrar pra vocês eu fazendo. Né? Porque o restante das coisas tudo eu já fiz, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês como fica a organização aqui. Mas agora eu vou mostrar a janta pra vocês que eu vou fazer. É uma janta bem simples mesmo, rapidinha. Só pra gente poder encher nossa pancinha, né? Gente, já ralei o alho aqui pra mim começar a fazer o arroz. Liguei aqui o fogo. Vou pôr um pouco o alho pra dourar e vou colocar duas xícaras de arroz, tá? E aí eu vou fazer um arrozinho com cenoura. Vou mostrando pra vocês. Vou fazer uma abóbora, né? Cozidinha. E vou fazer também um macarrãozinho com alho e óleo. E de mistura eu vou fazer uma linguiça, né? Frita. Cortadinha. Vou mostrar pra vocês também, gente, como que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar um pouco de óleo. Agora eu vou deixar dourar e já já volto com vocês. Coloquei aqui as duas xícaras de arroz já. Agora eu vou colocar a cenoura, que já tá raladinha. Dá uma misturadinha também. E agora eu vou colocar duas colherzinhas, ó, de sobremesa. de sal rosa. Vou misturar aqui agora. E vou acrescentar água. Gente, a água que eu coloco é da torreira mesmo, tá? É que eu coloco aqui no ambiente mesmo. Não eu coloco água pra esquentar pra fazer arroz, tá bom? Agora eu coloco a água. Até cobrir o arroz. Dá um mexidinho aqui, né? E é isso. Agora é só tampar o arroz e esperar cozinhar. Bom, gente, peguei essa panela aqui, coloquei um pouco de água com um pouco de óleo pra fazer o macarrão. Você tá vendo que essa panela aqui tá mais preta do que as outras? As outras ainda tá menos. E olha que eu tenho essas panelas há um ano, gente. E eu cuidava super, super bem delas, né? Mas essa daqui, vocês não sabem o que aconteceu. O meu esposo ficou em casa sozinho, né? Com as crianças, porque eu tinha ido no mercado. E ele colocou um arroz no fogo pra esquentar. E acredita que ele deixou a panela pegar fogo, gente. Ficou preto o arroz de dentro. Ficou... Tipo, pegou fogo totalmente. E a panela tava toda preta, toda queimada, né? Eu consegui tirar algumas coisas, mas aí ficou assim, ó. Tá vendo a diferença das duas? Ai, meu Deus do céu. Um homem sozinho não dá certo. Olha a diferença das outras. Então, amarelinhas, mas nem tanto, né? Pra um ano até que tá durando bastante. Conservadas. Mas essa daqui, gente, foi porque ele queimou tudo a panela. Vocês tinham que ver como que tava. Aí eu peguei essa canequinha aqui, essa panelinha aqui, né? E agora eu vou fazer a abóbora aqui nela, tá? Eu peguei uma cebola pequena. Pequena mesmo, gente. Desse tamanho aqui, ó. Cortei ela, piquei ela bonitinho. E dois dentes de alho, tá? Agora eu vou ligar o fogo aqui. Vou colocar um bocadinho de óleo. Bocadinho de óleo. Bem pouquinho mesmo. Vou deixar dar uma douradinha. E vou colocar a abóbora, tá? Deixa dourar aqui que eu já mostro pra vocês. Já dei uma douradinha aqui, gente. Agora eu vou colocar a abóbora. Já cortadinha. Eu comprei ela na feira já descascada, tá, gente? Vou dar uma mexidinha aqui. Colocar um pouquinho de sal. Eu não coloco nem tempera no que o alho e cebola, que já dá o tempero especial, né? Agora só colocar água. Até cobrir um pouquinho. Precisa de tanto, né, gente? É só pra... Eu gosto da abóbora como se ela tivesse um caldinho. Vou mostrar pra vocês depois que estiver pronta. E agora eu vou colocar o sal. Prontinho. Agora é só tampar e deixar aqui a abóbora cozinhar. E depois que estiver pronta eu mostro pra vocês. O arroz já tá aqui, ó. Fervendo. Aqui tem um pouco de feijão, gente, ó. Tá? Por isso que eu não vou fazer feijão. Vai ter o macarrão, arroz, abóbora e vou... Vou dar um bagunce aqui na pia já. E vou colocar essa linguiça aqui pra cozinhar, pra espaldar agora, né? Antes de fritar ela. Isso aqui na minha mão, gente, é queimante. Queimei, conforme. Gente, a água do macarrão já ferveu. Já coloquei o macarrão aqui. Coloquei metade do macarrão, tá? E aí eu cortei no meio. Eu sei que, né, é um absurdo cortar o macarrão no meio, mas eu corto. E aí, ó, eu coloco na água, né, que já ferveu e dou uma mexidinha assim com o garfo, ó, pra não grudar. Meu macarrão não se gruda, tá bom, gente? Porque eu faço tudo aqui, ó. Vou mexer ele aqui agora. Daqui a pouco eu venho e mexo mais um pouquinho. Daqui a pouco eu venho e mexo mais um pouquinho. E aí meu macarrão fica perfeito. Não se grudam por nada. Tá? Gente, ó, já tirei o macarrão. Tá bem cozidinho. Já coloquei aqui três dentes de alho. Acabei de ligar o fogo. E, gente, vou colocar um pouco de óleo aqui. Porque é macarrão com alho e óleo, né? Então tem que cumprir o nó. Coloca assim até tampar um pouquinho. Eu não coloco tanto óleo, tá bom? E aí vou deixar dar uma douradinha e vou jogar o macarrão. Gente, ó, a janta já tá pronta, tá? Vamos jantar agora. Tem o feijão aqui. Só dei uma esquentadinha nele. Feijão que eu fiz no almoço. Esse feijão ainda tá fresquinho. O arroz que eu acabei de fazer, ó. Com cenoura. Tá? O macarrãozinho aqui, gente, que eu nem mostrei pra vocês. Depois eu só joguei o macarrão dentro do alho e do óleo. Mexi. Joguei um pouquinho de sal e um pouquinho de orégano. E aí ficou assim, ó. Tá? O famoso macarrão alho e óleo mesmo. Tem gente que põe mais tempero, mas eu só faço assim. E aqui tem a abóbora. Eu gosto meio que fica assim, gente, ó. Bem um purêzinho. Aí ficam umas abóboras inteiras. E o restante fica assim, tipo um purêzinho. Tá? E ó, de mistura também fiz aqui a linguiçinha. Eu fritei ela. Escaldei, fritei. E cortei ela bonitinho. Agora eu vou fazer o meu prato das crianças e eu mostro pra vocês já já, tá bom? Gente, o pratinho de pedreiro já está pronto aqui. Agora eu vou jantar. Não vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou jantar aqui rapidinho. Tomar um banho. Já eu limpei toda a casa. Depois eu mostro pra vocês também. E vou produzir os doces, tá? E aqui tem um suquinho de maracujá. E é isso. Essa vai ser a nossa jantinha. Estela já tá jantando. O João também. E vou jantar aqui que minha boca já tá chegando salivando. Um pratinho bem simples, né gente? Mas que comida deliciosa. Aí tem feijão embaixo, arroz, macarrão, abóbora e a linguiçinha. Uma delícia. E é isso. Vou jantar aqui e depois eu volto pra falar mais com vocês. Gente, agora é hora de produção. Já são meia-noite, tá? Então eu organizei tudo por aqui. Fiz recheio, fiz massa de bolo, fiz tudo que eu tinha que fazer pra agora começar a produção. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá a casa antes de começar a produção. Pra vocês verem que tá tudo organizadinho, tudo limpinho. E aí já organizei também a mesa aqui. Já deixei tudo preparado e vou mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, a minha cozinha, ó, tá bem limpinha. Tá vendo? Limpei o fogão, organizei as louças que estavam sujas, limpei o chão. Tá bem limpinho o chão. Aqui no quarto da Esther também eu dei uma organizada nas coisas, tá? Tá ele comendo salgadinho. Já já ela vai dormir, ela e o João. Aqui, ó, tá tudo limpinho na cozinha. E, ó, vou mostrar pra vocês que eu já deixei aqui tudo preparado, tudo montadinho, né? Pra mim só começar a enrolar. Vou começar primeiro pelos brigadeiros, né? Que levam um pouco mais de tempo do que os bolos. Os bolos, pra mim, foi muito simples, muito rápido de montar. Agora, os brigadeiros demoram um pouquinho, né? Que eu capricho. Aí eu vou mostrar pra vocês a produção, tá? Ó, aqui tá os bolos, eu tampei. Tampei depois que... Depois que esfuriou, eu também tampei os recheios. Aqui tá os blisters que eu comprei. Eu já tinha 33 blisters aqui em casa, das vendas passadas, né? E comprei só 50 unidades, tá bom? E aí, aqui tá a minha máscara que eu vou tá usando também. Já tá os confeitos aqui. A mesa, gente, como a mesa agora... Nossa, tá muito bom pra mim produzir. Porque eu fico sentada e produzo sem me cansar muito, sabe? Tem alguns confeitos que eu tenho que repor, mas não vou repor hoje. Já tirei algumas forminhas ali, né? Pra ficar mais fácil. E aqui no quarto, gente, tá assim, ó. Tá o João tá ali comendo. Já também ele vai dormir. E tá tudo bem limpinho por aqui também, ó. Tudo organizado, tá vendo? E agora é isso, gente. Vou colocar a mão na massa, né? E vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar meu tripézinho, vou deixar vocês aqui vendo um pouquinho da minha produção. E depois também eu mostro pra vocês como que eu vou montar os bolos no pote, tá? Como que eu monto. Enfim, gente, deixa eu começar aqui, né? Pra mim não terminar tão tarde. Eu creio que hoje eu não vou terminar tão tarde, porque não tem tanta coisa pra mim fazer, né? Mas enfim, aí a gente vai ver a hora que eu vou terminar. E é isso. Aí depois eu vou mostrando mais coisas pra vocês. Ah, esqueci de falar também, gente, que eu deixo um paninho bem encharcadinho aqui. É um pano limpo, tá? Que eu peguei no guarda-roupa e tal. E eu deixo ele aqui bem molhadinho, encharcadinho, pra mim ir limpando minha mão e umedecendo ao mesmo tempo, né? Se tiver, quando tiver muito sujinho, ó, minhas unhas estão cortadinhas. Quando a minha mão tiver muito suja e já estiver grudando o brigadeiro, eu limpo aqui, né? E tem outro paninho aqui também limpíssimo aqui, ó, que eu peguei no guarda-roupa. E seco, pra mim dar uma secadinha na minha mão quando eu for bolear os brigadeiros, tá? Tem a balança aqui, o pratinho já untado, algumas massas aqui que eu já tinha, tá? Tem aqui de leitininho, de moranguinho que eu já tinha também, tem de coco, tem aqui de chocolate branco que eu também já tinha. Vou usar esse chocolate branco pra mim fazer o casadinho, né? Porque como eu não tenho chocolate branco hoje, então não dá pra mim fazer o de só brigadeiro e chocolate branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já vou começar a fazer os bolos no pote Eu fiz todos os brigadeiros Ó, tá tudo ali Aqui tá todos os recheios do bolo no pote, tá? Recheio bem cremoso, ó Bem gostoso, né? Aquele recheio aguado Olha Todos estão na mesma consistência Tá vendo? Esse daqui também É o de beijinho Aqui tem uns granulados que eu vou usar Eu não vou fazer muita Eu não vou fazer um bolo muito elaborado, tá? Porque vou usar o que eu tenho mesmo aqui em casa Como eu falei, não comprei o chocolate branco pra fazer Então eu não vou fazer chocolate branco Os potinhos que eu comprei, gente É esses daqui, ó Eles são de 250ml, tá bom? Vou tá usando esses Vou tá usando esses potinhos agora Pra colocar, pra fazer os bolos E aí vai ser no valor de 6 reais mesmo, tá bom? Achei muito mais em conta nessa embalagem aqui, gente Aí eu vou montar alguns aqui Aí no final eu mostro pra vocês Montando um pra vocês verem como que monta, tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Gente, graças a vocês Graças a Deus Terminei tudo Vai dar 5 horas da manhã agora Tô falando baixinho Por causa das crianças, tá bom, gente? Que tá dormindo E ao todo eu fiz 80 brigadeiros, tá bom? 8 sabores, tá bom? Vou tá saindo com 8 sabores amanhã pra vender E é isso, aí eu fiz 80 E fiz 12 bolos no pote, tá? Aquele ali, gente, que eu fiz por último É pra gente comer em casa Ele é de ninho Aí já tava acabando Eu fiz um pra gente degustar aqui em casa, tá? Aí eu fiz aqui, ó Fiz 3 unidades de brigadeiro Olha só, bem recheadinho Coloquei a minha logo aqui E pra quem me pergunta também do adesivo Eu não sei ao certo Esse adesivo aqui, gente Essa logo, tudo mais aqui Foi parceria Então eu recebi de presente, né? E se vocês quiserem fazer a logo de vocês Fazerem adesivos, cartão de visita Aqui na descrição do vídeo Tem o contato, tá bom? Da gráfica Que é a minha parceria, né? Só vocês entrarem em contato com o Juliano Com a JL Estúdio Criativo Aí vocês entram em contato lá Faz o orçamento de vocês Nesse mês de agosto A JL Estúdio Criativo Tá dando 10% de desconto Então corre lá Porque se você ainda não tem É a chance de ter, né? E ele envia pra todo o Brasil E chega super rapidinho, gente E fica lindo, ó Esse é de brigadeiro, né? Aí tem 3 de prestígio também Olha só Bem recheadinho Tá vendo? Minha logo aqui Eu também fiz 2 de sensação, né? Que é o brigadeiro e o brigadeiro de morango Tá? Eu fiz 2, ó E fiz um só de morango Que é com a massa branca E o recheio é de morango Joguei um pouquinho de leite ninho por cima Aí esse daqui eu fiz pra gente comer aqui em casa, né? Amanhã e tal Só Não tá nem tanto recheado Mas tem bastante recheio, sim Mas em cima faltou um pouco de recheio Porque já tava acabando Aí eu, né? Decidi mostrar pra vocês como eu monto E já deixar pra gente comer aqui em casa E eu fiz esse daqui também de ninho com morango, ó O morango deu pra colocar só em volta, né? Porque em cima não deu Porque não é igual o copo, né, gente? Que tem aquele espaço enorme, tá? Fica assim, ó Fica lindo Maravilhoso Aí eu fiz 3 de ninho com morango Porque saiu bem da vez que eu fui pra rua Então vou sair com 12 pra vender, tá bom? E vou sair com 80 brigadeiros Aí esse vídeo eu vou finalizar ele agora Vou guardar na geladeira os bolos Os brigadeiros eu vou deixar aqui em cima Amanhã eu só coloco na caixa mesmo que eu levo E o bolo vai pra geladeira pra ficar bem geladinho, né? Assim quando eu colocar na bolsa térmica Permanecer geladinho pros clientes E é isso Aí tá tudo pronto aqui Meus bolos Meus brigadeiros Já deixei minha cozinha limpa, gente, ó Lavei toda a louça que tinha Tá? Toda, toda, toda Dei uma outra passadinha de pano no chão Porque, né? Como faço doce Cai doce Essas coisas, ó Tá tudo bem organizadinho por aqui Pra mim dormir tranquila E amanhã acordar Já tem almoço também Só vou fazer uma misturinha E vai ser bem mais fácil pra mim Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui Tirar essa touca Que minha cabeça deve estar toda marcada E amanhã eu gravo pra vocês, tá bom? É... As minhas vendas na rua Enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Compartilha esse vídeo, por favor Me segue lá no Instagram Que tá aqui na descrição do vídeo Tá bom, meu Deus? E é isso Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus amores